Pessoal, boa tarde! Boa tarde! Sempre na luta, pessoal! Sempre na luta! Olha, muito importante este ato aqui hoje, quero iniciar parabenizando nossa militância. A nossa luta por Lula livre é uma luta nacional e é a luta mais importante que nós temos hoje no país. Porque libertar Lula é fazer a defesa da democracia e a defesa de um país melhor. A liberdade de Lula sintetiza esta luta pelas liberdades democráticas que estão em risco com este governo Bolsonaro. Um governo que foi instituído através de fraude e através de uma armação e um colúdio. De um juiz ladrão, que é o Sérgio Moro, com procuradores da Lava Jato, que ao invés de combater a corrupção, nas palavras do ministro Gilmar Mendes, organizaram uma organização criminosa para perseguir adversários políticos. Elegeram Bolsonaro, colocaram esse Moro como ministro e hoje o Brasil está afundando. 13 milhões de desempregados, professores perseguidos, estudantes a ver navios com dificuldade de estar nas universidades. A floresta pegando fogo, óleo espalhado pelas praias do Nordeste. O governo, onde na palavra do líder do partido, no governo, hoje à tarde na Câmara Federal, diz ele que tem um vídeo bombástico para derrubar o Bolsonaro, que não se trata nada além de um vagabundo. Se o líder do partido, no governo, chama o presidente de vagabundo, o mínimo que esse presidente é, é vagabundo. Agora, se não se respeitam entre eles, imagina se eles respeitam o povo brasileiro, os índios que estão aqui, a quem eu saúdo pela resistência e por proteger nossas florestas e nosso meio ambiente. Pessoal, muito nós temos que fazer para melhorar este país, mas o início disso novamente é com a liberdade do presidente Lula. A Constituição é muito clara, ninguém é culpado até que se termine o julgamento na sua plenitude. E o julgamento do presidente Lula não terminou, porque está ainda na segunda instância. Portanto, o presidente está preso contra a Constituição. E a gente espera que o Supremo não se renda a dois soldados e um cabo, e muito menos aos ditadores, filhos do presidente Bolsonaro. Que o Supremo tenha, de fato, a suprema verdade e definir conforme a nossa Constituição. E por fim, pessoal, nós não podemos esquecer também que tem que ir à pauta no Supremo a suspeição do juiz ladrão. Porque se ele é suspeito, de beneficiar alguns para punir outros, este juiz não pode ser digno do nome. Suspeito. Todo esse processo do Lula é anulado como tem que ser. E é isso que nós exigimos. Exigimos Lula livre porque Lula é inocente. Exigimos Lula livre porque queremos a soberania do país de volta. No dia 25, eu chamo vocês a prestar atenção no ato importante que nós vamos ter em Minas, na cidade de Brumadinho, onde ocorreu aquela tragédia criminosa da Vale privatizada. Lá, nós vamos fazer um grande ato nacional em favor da soberania do Brasil e iniciar uma campanha pela reestatização da Vale para tomar de novo em minério para nós o povo brasileiro. Isso é também um sinal de que nós vamos lutar pela Petrobras, pela Eletrobras, pelos Correios, pela Amazônia. Vamos lutar pelo Brasil como Lula livre. Lula livre, pessoal. Lula livre, pessoal.